Olá, pessoas incríveis! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, amiga, eu sou a Malô. Muito, muito prazer. Eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E esse é o segundo vídeo do ano. Tô muito animada nesse início de ano pra trazer muita coisa bacana pra vocês. Muitas dicas sobre moda, tá bom? Então, conforme forem surgindo dúvidas de vocês, deixem aqui nos comentários que eu posso tirar essas dúvidas nos próximos vídeos, tá bom? Mas no vídeo de hoje, eu quero abordar como é que a gente consegue fazer uma transformação de estilo, né? Como é que a gente consegue se conhecer mais e comunicar muito da nossa essência, muito da nossa personalidade, através do nosso estilo pessoal. Porque sim, a nossa imagem, ela fala muito, né? E ela fala sempre. A gente queira ou não, a gente tá passando uma imagem, uma mensagem, uma mensagem não verbal pras outras pessoas. Utilizar cada detalhe do nosso look, né? Sempre que a gente puder. Então, se você já quer ficar por dentro aí de várias outras dicas de moda, já deixa seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa a sininha das notificações pra não perder as próximas novidades, viu? Agora chega de enrolação, vambora começar. Gente, peguei aqui um chá verde, que eu tô dando uma diminuída no café. E o chá verde, ele também é estimulante, né? Tô amando, inclusive. Uma pequena observação, só pra contar pra vocês essa nova mudança aí que eu tenho feito. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é ter estilo. Porque quando a gente pensa em transformar o nosso estilo pra esse novo ano de 2022, a gente precisa ter em mente o que é estilo pra mim. Deixa aqui pra mim nos comentários o que é estilo pra você. Esse estilo, na moda, a gente entende como uma identidade visual, né? A gente entende uma pessoa que tem estilo por uma pessoa que sabe comunicar aquilo que é a essência dela através do look dela, né? Então, uma pessoa que consegue transparecer a sua personalidade através das peças e que consegue fazer combinações únicas, né? Coisas que seriam, talvez, difíceis de outra pessoa representar daquela forma, né? De outra pessoa reproduzir daquela forma. De tão único que é o estilo daquela pessoa. Isso, pra mim, malô, é ser estilosa. É você ter uma identidade visual única. E o estilo, ele traz uma interessância, né? A gente gosta de olhar pra uma pessoa quando a gente vê que ela é estilosa. A gente vê que ela traz algo novo. Ela traz esse que a mais da personalidade dela, assim, de forma externa, né? Na aparência. Então, existem, sim, algumas formas, muitas formas, da gente estudar o seu estilo pessoal. E é isso que eu faço como consultora de imagem e estilo. Inclusive, eu faço de forma online. Então, eu posso atender o mundo inteiro. Você, que é de qualquer lugar do mundo, consegue fazer a sua consultoria de estilo comigo. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, da Estilo Empodera, que é a minha empresa de consultoria de imagem e estilo, tá bom? E a gente consegue fazer através dos nossos encontros virtuais, pelo Google Meet, geralmente. E aí, a gente aplica várias ferramentas, né? De como fazer isso. Mas aqui, eu venho dar algumas dicas gratuitas pra você. Pra você já ter uma noção, mais ou menos, aí, de como trilhar esse caminho. Bom, primeiro, a gente precisa se autoconhecer, né? Pra gente colocar pra fora aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem aqui dentro. É importante a gente entender quais são as minhas referências. Qual que é o meu background de vida. O que que importa pra mim no dia a dia. Qual que é o meu estilo de vida. Porque nada adianta eu definir que o meu estilo é super formal. Que tem aquelas linhas super estruturadas. Que, geralmente, se usa muito a alfaiataria, né? O blazer bem justinho, assim, ao corpo. E sempre sem marcar muito a silhueta. Então, nada adianta eu querer ter um estilo formal se a minha vida me pede um estilo mais casual. E eu me sinto mais confortável, de repente, com um estilo casual dentro das minhas vivências sociais do dia a dia. Às vezes, a minha vida, profissional e pessoal, não tem tanta abertura pra esse estilo formal. Embora eu ache ele muito bonito, né? Então, primeiro, a gente precisa entender quem é a gente. Quais são as nossas necessidades. Pra, então, conseguir pensar nas nossas ferramentas, né? Pra definir qual vai ser o melhor estilo pra gente. Existem muitas, muitas ferramentas que são aplicadas na consultoria de imagem e estilo. Que eu faço na Estilo Empodera. Mas é sempre estudo de personalidade. É sempre estudo de quem eu sou. Então, uma forma bem bacana de você conseguir fazer aí um estudo das suas preferências, é você fazer uma pasta no Pinterest e você colocar ali vários looks que você usaria no seu dia a dia, né? Não necessariamente que você use, mas que você super usaria. Assim você consegue entender, minimamente, claro, sem o conhecimento de moda pra isso, pra esse olhar tão mais técnico e atento. Mas você consegue ter uma noção, assim, já, do que que você... Pra que lado você é mais ou menos, sabe? Você consegue ter noção também das suas referências. Então, pensando ali em umas referências, será que na minha história de vida, eu fui uma criança que brincou dentro de casa, dentro do apartamento? Ou fui uma criança que era do quintal, gostava de brincar, de correr, sabe? Então, quem fui eu ao longo da minha vida? Qual a história que eu trago, né? Eu já viajei pra outros países ou não? Então, através de todo esse estudo, é possível, né? Fazer com que a gente traga essas informações em formato de moda, né? Em formato de comunicação visual. E é muito bacana a gente pensar e detalhar melhor, assim, o nosso estilo pessoal. Justamente porque você consegue falar muito pras pessoas, mesmo antes de você abrir a sua boca. Então, é uma coisa que fica bem bacana quando a tua imagem faz muito sentido com quem você é, sabe? Então, ali a gente identifica, realmente, uma identidade visual formada. Então, fica aí a primeira dica pra você estudar um pouquinho mais do seu estilo pessoal, crie uma pasta no Pinterest e vai se jogando, vai se descobrindo. Uma outra forma muito bacana de você estudar o seu estilo pessoal é identificar quais são as blogueiras ou artistas ou celebridades que você segue que te influenciam em moda. Então, prestar atenção aí nos influenciadores de moda e nas pessoas que você segue, que mais te inspiram, é uma coisa que também ajuda bastante. Já vai te dando um norte, né? Então, feita essa primeira parte de análise de estilo, depois a gente pode partir pra formação de um armário cápsula, né? Que, na verdade, é a gente pegar peças básicas, de preferência mais de cores neutras, que sejam, assim, a base do seu guarda-roupa pro estilo X, né? Então, digamos que o seu estilo base aí, o principal, né? Seria o estilo casual. Então, aí a gente vai colocar, escolher ali duas calças jeans bem bacanas que valorizem sua silhueta e três partes de cima, investir em três partes de cima que façam parte aí, não só do estilo casual, mas também outras que façam parte dos seus outros estilos complementares, né? Porque a gente tem os estilos clássicos e os estilos não clássicos. Eu ainda não fiz um vídeo sobre os sete estilos universais, que é a teoria que a gente costuma usar na conselhia de imagem e estilo. Então, deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu grave esse vídeo sobre os sete estilos universais, que a gente consegue trazer aqui pro canal pra vocês conseguirem aí se encontrando melhor. Será que eu sou mais casual? Será que eu sou mais romântica? Então, vamos ver se vocês vão querer esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, partindo pra essa outra parte, que é uma parte mais prática, né? Da formação desse armário cápsula, que também pode ser um bom vídeo aqui no canal, de eu explicando pra vocês, passo a passo, tatatã, do armário cápsula, a gente já consegue ter ali um armário mais minimalista, digamos assim, porque na verdade o armário cápsula vem muito desse conceito mais minimalista, mas ele pode ser, sim, uma porta de entrada pra você conseguir se jogar mais num estilo. Então, você vai mudando aos pouquinhos, forma seu armário cápsula, e aí a gente vai expandindo o número de peças, se você não for uma pessoa minimalista, né? Uma outra forma super especial da gente trazer novas nuances é através da coloração pessoal, né? Na coloração pessoal, que também é um serviço que tá dentro da consultoria de imagem e estilo, da Estilo Empodera, link aqui embaixo, pra quem for do Rio de Janeiro, você consegue fazer a coloração pessoal comigo presencialmente, mas, pra outros estados, esse serviço não vai estar disponível, porque realmente tem que ser presencialmente, senão a gente tem uma margem de erro grande, né? Fazendo pelo webcam, não é bacana. Então, o que realmente funciona é a análise de estilo, já a coloração só presencial. Então, a partir da coloração pessoal, a gente consegue estudar qual é o seu contraste pessoal, estudar a sua beleza natural, na verdade, e valorizar essa beleza, harmonizar ainda mais essa beleza, através dos melhores tons de cabelo, melhores tons de maquiagem, melhores tons de acessórios, tá? E melhores tons de roupas. Então, na verdade, é uma grande orientação sobre beleza e moda em geral, né? A coloração, eu mostro, inclusive, dentro da minha, do meu serviço de coloração pessoal, eu consigo mostrar pra você quais são as melhores cores de cabelo. Então, é assim, gente, incrível. E realmente muda vidas. Porque as minhas clientes já saem assim, da coloração, meu Deus, eu vou pintar o cabelo. Aí eu fico, calma, pelo amor de Deus. Pensa direitinho, né? Pra gente não se precipitar. Mas, geralmente, elas fazem a mudança e ficam muito felizes depois. Então, é uma grande descoberta também, é uma grande ferramenta pra você transformar o seu estilo em 2022. Essas são aí algumas dicas super interessantes que eu tenho certeza que vão te ajudar a transformar o seu estilo pessoal e transformar a imagem que você passa pras outras pessoas. Se você quer transparecer novas coisas nesse novo ano, eu indico muito que você comece a pensar um pouquinho mais nas suas composições. Eu tenho certeza que as pessoas vão notar a diferença. Tá bom? Eu desejo a você um ano incrível, incrível, incrível. que você consiga ter muita luz no seu caminho sempre e mostrar sempre a sua melhor versão pro mundo. Porque a gente é, sim, aquilo que a gente transmite. E se a gente está se sentindo bem com a gente mesma, a gente vai transmitir coisas boas pras outras pessoas. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. Combinado? Um super, super beijão pra você e até o próximo vídeo. Tchau.